E aí galera que curte o nosso canal, eu sou Leonardo Maroto e esse é o canal Leo Maroto Play, tá certo? Vamos divulgar para vocês todos os pagamentos para o dia 29 do auxílio emergencial. Lembrando que só vamos divulgar o benefício específico para esse dia. Preste atenção que dia 29 de maio finaliza os pagamentos para os novos beneficiários que foram aprovados pela data breve e receberam a primeira parcela, quanto para os beneficiários do Bolsa Família que receberam a segunda parcela, tá certo? Então vamos começar. Com a primeira parcela para os novos beneficiários, dia 29 de maio, sexta-feira, paga para os nascidos em dezembro. Dia 29 de maio, sexta-feira, paga para os nascidos em dezembro e eles poderão já fazer seu saco, tá certo? Agora a gente vai para o outro benefício, para os beneficiários do Bolsa Família que será pago o NIS0. Dia 29 de maio, sexta-feira, paga para os beneficiários do Bolsa Família de número NIS0, tá certo? Como vocês puderam perceber, esses foram os últimos dois pagamentos que estavam faltando. Agora vocês terão que esperar as datas para saque que terão início a partir do dia 30 de maio e serão feitos da mesma forma. Cada dia, um mês de nascimento e uma novidade que eles vão continuar pagando no sábado, tá certo? Se você é um dos beneficiários que será pago no dia de sábado, você conseguirá fazer o seu saco, tá certo? Não esqueça de deixar o seu joinha, vai ajudar bastante esse vídeo a chegar em outras pessoas que não tem essas informações. Se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações e não perca nenhum vídeo novo, tá certo? A gente sempre pede aqui para vocês ajudarem a divulgar o canal, porque esse canal só cresce com a ajuda de vocês. Esse canal é de vocês, tá certo? Então, quanto mais vocês divulgarem esse canal, mais pessoas conseguirão acompanhar os conteúdos e ficar informado. Mais informações eu trago para vocês, tá certo? Até a próxima!